Olá pessoal, dados desta terça-feira, dia 16 de junho, do mapa mundial da Covid-19 mostram que já são mais de 8 milhões de casos confirmados da doença no mundo. Muitos países já passaram dos 100 mil casos. O México, por exemplo, são mais de 150 mil casos confirmados e mais de 17 mil mortes por causa do novo coronavírus. O Canadá se aproxima dos 100 mil casos. São mais de 99.400 casos confirmados e mais de 8 mil mortes. Há muitos brasileiros morando nestes dois países. E eu conversei com uma mineira que mora no México e com um gaúcho que reside há mais de 10 anos no Canadá para saber um pouco mais da situação deles por lá. Morando com a família na cidade do México há quase dois anos, a Dênia, que é educadora física, gravou alguns vídeos para mostrar como está a situação no bairro onde mora. Esse aqui é o meu condomínio, que desde março todas as áreas comuns estão fechadas, a gente não pode nem ficar na área verde. Ali do lado tem a ludoteca, aqui é um salão esportivo. Tem a recomendação de que eles tiraram os móveis, que ficavam nas áreas comuns. A gente não pode ficar aqui no saguão, tem que ser só de passagem. O plano do governo mexicano atua com a utilização de cores, vermelho, laranja, amarelo e verde, para indicar maiores e menores restrições. No momento, o país encontra-se sob a cor vermelha. Como a gente está na capital, aqui o risco de contágio é maior. O maior número de casos do país está concentrado aqui na região metropolitana. Então esse semáforo que o governo estabeleceu, ele muda de uma região para outra do país. Ainda continuamos no sinal vermelho, mas algumas outras atividades foram incluídas nessa abertura. Por exemplo, as fábricas voltaram a funcionar a partir do dia 1º de junho. As construções voltaram a funcionar. Começaram também, desde o dia 1º, a abertura parcial dos parques da cidade, para que as pessoas possam fazer exercício físico, mas não se pode entrar com crianças em lugar nenhum, nem no supermercado, nem nos parques. A Dênia é mineira, mas já morou por cerca de dois anos aqui em Santa Cruz do Sul. Ela, neste momento, se dedica exclusivamente a cuidar das duas filhas, até porque as escolas no México estão fechadas. As escolas só têm previsão de serem abertas em setembro, dependendo de como estiver a situação até lá. O ano letivo aqui termina agora, terminaria agora em julho e recomeçaria em setembro ou no final de agosto. Então, esse ano já não tem aula, esse ciclo escolar não tem aula mais presencial, apenas aula online. O governo e as escolas públicas disponibilizaram as aulas em canal aberto de televisão, porque muita gente não tem acesso à internet. Longueil é uma cidade localizada na província canadense de Quebec. A população é de aproximadamente 348 mil habitantes. No Canadá, as escolas também estão fechadas. E o Fábio, que é gaúcho e mora com a esposa e o casal de filhos em Longueil, região metropolitana de Montreal, há 12 anos, lembra direitinho quando foram confirmados os primeiros casos do novo coronavírus no país. A ficha caiu e eu estava viajando, eu estava nos Estados Unidos, no treinamento, e aí começou um monte de notícias, isso era final, última semana de junho, primeira semana, última semana de fevereiro, primeira semana de março. Aí eu voltei para cá e deu a primeira semana de março, na segunda semana de março, o primeiro ministro da província já falou, feche a escola, isso foi dia 12 de março. Foi assim, as crianças foram para a escola numa quinta-feira e na quinta-feira de noite ele já falou, amanhã não tem escola e nós vamos fechar durante duas semanas. As empresas acabaram que tentaram funcionar por mais alguns dias, mas a minha empresa falou, vai todo mundo trabalhar de casa e a gente continua assim até hoje, mesmo que ele já tenha uma certa reabertura, nós continuamos trabalhando de casa os dois. Agora o pessoal vai para o parque, mas se afasta, e eles já permitiram grupos de, acho que até 10 pessoas, de se reunir em casa do lado de fora. Em números de casos confirmados e mortes por novo coronavírus, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos. Números de hoje mostram que são mais de 880 mil casos confirmados e quase 44 mil mortes aqui no país. E eu perguntei para a Dênia e para o Fábio como eles acompanham o que acontece por aqui. Acompanhamos a situação do Brasil pela internet, pelos jornais online, e nos preocupamos muito, muitíssimo com os nossos familiares aí. E ver que em algumas regiões do Brasil, em alguns lugares, as pessoas não estão levando a sério e isso, inclusive, o nosso presidente, não leva a doença a sério como deveria, nos preocupa bastante, porque os nossos pais são um grupo de risco, boa parte dos nossos tios também. Enfim, então, mesmo que nós aqui estejamos no epicentro da contaminação do México, a gente se preocupa mais com os nossos pais que estão no interior do Brasil do que com a gente aqui. Acabou ouvindo as notícias do Brasil daquele jeito, né? Você vê eles falando assim, o que está sendo feito, o governo não está acreditando, no Brasil as coisas estão funcionando, eles botam foto das coisas funcionando quase normais, e é aquelas coisas que aparecem também na mídia brasileira, do presidente indo para a rua, causando aglomeração e tudo mais. E agora que o Brasil se tornou um dos grandes focos da doença, está aparecendo cada vez mais as notícias falando, né? Por causa da quantidade de pessoas que estão morrendo e que estão contaminadas. E aí E aí